Vamos lá, então? Tá aparecendo pra você, Tana? Tá, tranquilo. Então, lá, gente, sejam bem-vindos à nossa eletiva Fitoterapia Plantas que Curam, né? Então, o intuito dessa eletiva era a gente trabalhar as questões das plantas aí como uma forma de medicina alternativa. A gente tá vivendo numa situação de pandemia onde vocês estão vendo a corrida por vacinas ou por medicamentos que sejam eficientes, né? E que minimizem a quantidade de mortos que nós temos aí. Então, a gente vai, nessa aula, apresentar pra vocês o que a gente propôs, né? O que a gente tá propondo pra vocês como atividade. Lembrando que se vocês tiverem também ideias pra gente tá complementando ou fazendo, a gente vai estar aberto a ideia de vocês pra gente tá moldando a seletiva, porque a gente monta ela com algumas atividades, porém, elas podem vir mudar conforme a ideia de vocês ou o que vocês querem ver também, tá? Então, a gente consegue tá moldando essa disciplina. Então, ela não é imposta, ela é construída aos poucos, tá? Então, a gente separou alguns temas e algumas atividades pra gente tá trabalhando. E nós vamos apresentar elas pra vocês, os temas, a forma qual a gente vai trabalhar. A gente tá... Depende muito de como que a escola vai se organizar. Vocês estão vendo aí que todo tempo há mudanças, né? Então, a gente tava numa forma de rodízio. Então, o que a gente planejou foi na forma de rodízio, na verdade. E a gente tá quebrando a cabeça pra adequar o ensino remoto, totalmente remoto, né? Pra que vocês tenham uma vivência, uma proximidade, né? Uma experiência bacana, porque o nosso intuito era ter muito mão na massa, né? Ou seja, de experimentação. A gente tá fazendo as coisas mesmo acontecerem ali. Então, a gente não sabe ainda como que o ensino ele vai estar sendo ministrado aí perante esse período. Talvez a gente volte já, porque a gente tá na fase vermelha. Talvez a gente venha a voltar nas aulas presenciais. Daí a gente vai fazer roteiros, né? Então, quem tá na casa, no rodízio, faz algumas atividades. que sejam mais de pesquisa, né? De coisas que dê pra vocês fazerem. E quem for a escola... Oi. Louie, você tá com o celular... com o som ligado? Então, desliguei. Tá compartilhando aqui que eu não consigo ver. Só consigo ver a minha tela aqui. tá difícil de... Vou mostrar a minha tela aqui, tá... Tá dando ainda... Tá dando pra escutar. Vou deixar aqui. Então, gente... E daí, quem for na parte do rodízio, assim que vocês tiverem a opção de ir no presencial, a gente vai estar fazendo, desenvolvendo atividades mais práticas na escola, tá? Mas, por enquanto, são atividades aí que vocês possam estar desenvolvendo na escola. Então, eu com o Luiz, a gente tá quebrando a cabeça de forma a adequar um pouquinho o que a gente tinha pensado, tá? Lógico, como eu falei, a gente tá aberto também às sugestões de vocês. Porque, às vezes, a gente não tem uma visão que vocês têm, tá? Bom... Sim, falando assim, a gente, dentro dos slides, vai estar também indicado. A intenção nossa era fazer muita aula prática dentro da escola. Atividades de laboratório tem tudo a ver com a parte de química e biologia. As atividades... O decorrer do slide vai estar demarcado, o que a gente iria fazer. Espero, né? Todo mundo tem a fé em que logo a gente consiga voltar em segurança. Vamos readaptar o conteúdo pra que a gente consiga fazer na casa e atender a nossa expectativa. A gente tá com muita expectativa pra essa eletiva. Porque é uma coisa que é bastante pertinente aos dias de hoje. principalmente no sentido de bem-estar, né? Tem muitos fitoterapias, como a gente vai falar, assim, no decorrer. Que, pra gente, né? Na nossa casa, assim, é importante ter esse conhecimento cultural já é milenar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse histórico e as aulas práticas, né? Como é que vai ficar, né? Depois a gente também aceita, como a André já falou, assim, sugestões que seriam bacanas e fáceis de fazer na casa, possíveis de fazer na casa. Mas a gente vai se ainda meio que pisar um pouquinho no... Recorreu do... O que ainda não foi. É uma eletiva nova pra gente. A gente também tá aprendendo. Vamos aprender junto com vocês. Mas como vai ser, como vai ficar o rodízio, quem volta pra escola, quem não volta ainda, vai ficar meio na curiosidade. Não sabemos direito ainda. Então, vamos começar um... Os slides, pode ser? Pode. Mas antes eu queria uma interação com eles, que eles abrissem o telefone, o microfone. Eu falei assim, pensem no dia a dia de vocês, tá? Então, assim, aonde vocês têm um contato com plantas? Em que atividade? Ou quais objetos vocês têm no dia a dia que vocês aí mexem com produtos à base de plantas? Podem escrever no chat ou podem só abrir o microfone e falar, tá? Vamos lá? Aonde no dia a dia a gente tem as plantas aí como base? Professora, eu aqui. Oi, pode falar. Então, eu pratico bruxaria. E eu geralmente gosto de mexer com as minhas plantas, que tem... A minha avó tem... Sempre tem planta aqui em casa. De vez em quando eu vou ali, dou uma mexida nela, rego. Quase todo dia também. Então, você tem esse contato físico com as plantas, né? Mas será que o tempo todo a gente tem esse contato físico com as plantas? Todo tempo não. 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 Mas alguém assim... Travou? A Andresa travou? Não. Bom, eu não. Eu acho que não. Ficou parado, você ficou bem parado. Eu estou esperando eles na participação. Sim, explorando um pouquinho, Cristian, a sua fala, na verdade, toda a gente pratica um pouquinho dessa arte química, por exemplo, a gente fala que é um pouquinho também de bruxaria e todas as coisas, esse conhecimento que antigamente era as mulheres, né? As mulheres, ela não podia ser muito bonita antes que era bruxa. A mulher não podia, tipo, descobrir uma receita nova que era considerada bruxa. A mulher... Mais as mulheres, né? Estou falando assim porque era mais as mulheres. É uma poção, por exemplo, olha o que tudo a gente tem de medicamento hoje. pode ser que há um tempo atrás isso aí era bruxaria. Ah, você fez alguma coisa? Ah, bruxaria. Então esse conhecimento aí, a criação de poções, vamos falar assim o nome agora, em vez de falar fármacos, em vez de falar um remédio, em vez de falar uma compressa, vamos falar assim, as poções. Antes as poções, esses óleos essenciais, para quem não tinha o conhecimento e como era um conhecimento novo, era considerado bruxaria. Por exemplo, alguém vê uma coisa fantástica acontecendo, um fenômeno. Até uma gíria, falar, opa, isso é bruxaria. Olha que legal, né? Olha, então você está mexendo com uma coisa assim que foi há muito tempo atrás conhecida como bruxaria e hoje em dia ainda existe, né? Ainda existe essas coisas, a medicina tradicional chinesa e a milenar ocidental também tem muita ver isso aí, né? Porque o que antes não tinha como conhecimento, não era tido como conhecimento científico, era considerado bruxaria, né? Muitas vezes até charlatanismo, né? Isso aí não existe, não funciona. Mas depois de um tempo, vendo que se repetia o uso, e isso aí foi até para a ciência, depois eles baseavam. Por que que realmente usa? Se deu certo uma pessoa, deu certo com outra, deu certo com muitas pessoas, esse método ou essa substância, então por que não estudar? E muita do que era antes tido como bruxaria, hoje é tido como científico. E você como, eu também gosto muito dessa área de coisas fenomenológicas e também esse uso, né? Esse uso de alternativa de substâncias é bacana. Agora não só assim, tipo a gente fala assim, né? Cultiva planta, assim. Mas quem que não usa hoje em dia a planta em casa, né? Quem que não toma um chá? Quem que não tem uma hortinha de, por exemplo, cheiro verde, vamos falar assim, né? O cheiro verde é uma coisa que cai, né? O cheiro, como é que o cheiro pode ser verde? Mas assim, quem que não tem um chá? Falou em bruxaria, olha aqui quem está me... Quem está me rodeando aqui, ó. Eu estou com o meu chá aqui, ó. Preparei já uma chá também aqui na minha canequinha aqui também, que eu gosto muito, sou uma mãe também de chás. Quem mais, pessoal? Alguém mais aí que quer interagir, assim como o Cristian, que tem contato com plantas na casa, cultiva, que a mãe, pai, tio, vó, avô, eles têm, assim, um conhecimento que já foi passado de família a família, algum remédio natural na casa, tudo isso vai fazer parte da nossa seletiva. E mais, né? Vamos tentar reunir um monte desse conhecimento e colocar num produto final depois. Vocês estão ouvindo o barulho da moto? Traz aqui? Oi? Não muito. Não muito. Pessoal, o que eu queria salientar um pouco a observação de vocês é que as plantas, não falando só do fitoterápico, as plantas no geral, elas estão no nosso cotidiano o tempo todo. É nas embalagens, é na nossa alimentação, são nos nossos móveis, nas nossas roupas, né? Sai daqui, Mari! Peraí, gente. Erros de gravação. Acontece. Então, as plantas, elas estão em tudo. A gente usa celulose pra fazer nosso papel, ó o nosso lápis pra escrever, pra estudar, nossa borracha vem do látex. Então, direta e indiretamente, a gente tem praticamente quase todos os produtos que a gente utiliza no dia a dia, ele vem à base de plantas, né? Então, ai, meu Deus do céu, gente! Calma aí, minha gata tá derrubando tudo. Sai daqui! Juan, pega a sua gata! Desculpa, gente! Ficou legal essa parte aí. E outras coisas, assim, vamos falar, assim, então, do que você usa para amenizar uma dor, ou então uma, assim, uma digestão, alguma coisa. Mas vamos pensar, assim, nos alimentos, olha só. Olha a classe de plantas aí usadas na alimentação. Olha as verduras, legumes, tudo isso daí, olha só, como é que foi adquirido isso daí? Como é que se descobriu isso aí? Da mesma forma que descobriu que a batata, depois de cozida, tinha um sabor mais agradável, as plantas, depois de serem testadas e feito ou chás, ou feito em fusão, alguma outra coisinha, né? Infusão, em chá, são quase basicamente a mesma coisa. Extrair as essências, olha os aromas, né? Olha o aroma aí. Você vai limpar o produto de limpeza, você vai fazer um... vai ter um desinfetante, tem um aroma. E esse aroma saiu de onde? Ah, é artificial? Pode ser. Mas como é que descobriram que artificialmente se conseguia fazer isso daí? Mas sendo que, antigamente, não tinha produtos, essências naturais, artificiais. Tudo era baseado em plantas, né? Olha a lavanda ali, olha o eucalipto, olha o mentol, essas coisas tudo foram o quê? Extraídas de plantas. Para tomar um banho, né? Fora o sabonete também, que tem essências, como o Luiz, ele falou. Perfumes, o shampoo, né? A base, você vai ver os produtos, ele sempre é a base. Por exemplo, um óleo de amêndoa, alguma coisa assim, de coco. Ele sempre tem as plantas envolvidas, né? Então, eu queria gostar isso daí para vocês. E assim, como tarefa de casa mesmo, para vocês estarem vendo, observando melhor a sua rotina. E nessa rotina, se tiver embalagens de produtos, olhado, o que eles são feitos, né? Então, vocês vão ver a importância das plantas. E nem sempre eu falo isso porque há uma cegueira botânica muito grande, né? Por quê? Porque a gente não enxerga. A gente enxerga o produto, a química, às vezes, mas não enxerga que, para ter aquela química, teve procedimentos à base de plantas, né? De essências naturais e tudo mais. Então, são coisas que a gente utiliza no dia a dia e que a gente não se dá conta, tá? E assim também, naquela, que o Luiz falou, do conhecimento milenar, que é passado, às vezes, até de avô, para avó, para pai, para tio, até para você, né? Que nem falar assim, ah, está com uma dorzinha de barriga, vai lá, avó, e faz um chazinho, né? Então, todo esse conhecimento, ele, basicamente, é por meio de observação, a maioria é observando, principalmente, a gente vai ver o contexto histórico, observando aí os animais, primeiramente, né? Quando a gente retratar lá no Homem das Cavernas, né? Os homens primitivos, a gente vai ver que eles observavam primeiro os animais, então, se aquele animal, ele estava meio inquieto, né? Mesmo sendo um carnívoro, e de repente, ele se alimentava de um fruto, de uma folha, e via que daí, às vezes, ele vomitava, e depois ele voltava uma atividade normal, ele sabia, opa, aquilo lá serve para curar alguma dor de barriga, ou alguma coisa, uma indigestão, né? Então, essa observação dos hominídeos, né? Ao longo da história, assim que eles começaram a criar e observar esses animais selvagens, porque tudo por observação, para ele saber que uma planta era tóxica ou não, ele observava primeiro os animais, né? Principalmente os herbívoros, que se alimentam basicamente de plantas. Então, por que aquele animal comeu uma planta do lado, mas não comeu aquela outra, né? O que será que tem nela? E a gente vai ver que é experimentação pura. Podia ele ir lá comer para ver por que o animal não comeu? Podia. Ele morreu por conta disso? Possivelmente, se a planta fosse tóxica, né? Então, é muito da experimentação. Os indígenas é assim, a gente tem um povo cultural muito rico nesse quesito de conhecimento dos recursos naturais, uma floresta, por meio da experimentação. É alguém que foi lá, comeu, passou mal, teve tais sintomas, a observação, e morreu depois de três dias, por exemplo. Então, não pode. Aquela planta é venenosa, aquele animal pegou um animal e ele tinha substâncias que talvez fossem venenosas, né? Então, tudo por meio da experimentação, né? E com isso, eles vão conseguindo aí ter esse conhecimento e é passado esse conhecimento através das gerações, né? E a gente vai ver um problema desse conhecimento cultural, porque muita gente, principalmente grandes indústrias que financiam pesquisadores, que vão em busca desse conhecimento cultural e às vezes acabam roubando, né? Não é entre aços, é roubando mesmo. É roubando esse conhecimento e patenteando. E aí, conforme os estudos vão aparecendo, eles vão desenvolvendo as pomadas, os cremes, enfim, os remédios que a gente precisa. Então, isso é chamado de biopirataria e a gente vai discutir sobre isso, que é muito importante a gente defender o que é nosso, né? O nosso conhecimento. O que a Andresa ficou assim, dos animais, né? Observando os animais, a gente tem uma capacidade enorme de aprender que é pela experiência dos outros e não a gente repetir no mesmo erro, né? E desde já também a gente fala assim que durante essa, a gente vai fazer muitas coisas, muitos testes, inclusive vocês da casa, eu também aqui, vamos trocar conhecimento, trocar experiência e eu já estou com o meu caderninho, meu diário de bordo também que eu vou ter durante essa elitiva, que é para me anotar cada nova substância que for dita, cada nova substância que eu pesquisar, que vocês pesquisarem, vamos depois no pronto final disso daí fazer um compilado de todas as informações, então guardem tudo. Ouviu alguma coisa? Aguarde. Alguém falou alguma coisa na casa? Aguarde-se essa informação. E outra coisa também, assim, principalmente, eu não acredito muito que os animais são totalmente irracionais, porque olha só, se ele não repete, se ele não come a mesma planta, quer dizer que ele guarda ali, seja por, como é que fala, por ter ali ou uma experiência já com aquela planta, ou simplesmente por, como é que fala, beleza, quando uma espécie age por pura... Como é que é? O comportamento das avelhas são... Que não é que ele sabe que ele está fazendo aquilo ali, é por... Ele não fala que é experiência, é por instinto, né? Instinto ali dos animais. E, claro, pessoal, vamos experimentar coisas novas? Vamos, mas também não vamos sair experimentando qualquer coisa. O Christian, ele pratica bruxaria, assim, e mais do que bruxaria, ele também pratica alguma coisa que já foi feita com os químicos há milhares de anos, que é a, né, a busca pela pedra filosofal, a busca para encher a longa vida, ou seja, a alquimia. Todo mundo tem um pouco de alquimista, todo mundo tem um pouco de botânico, todo mundo tem um pouco de biólogo, de químico, a gente faz experiência todo dia, e o que a Andresa falou é muito valioso, vamos passar com essa eletiva também a observar, olha quanta coisa a gente utiliza no dia a dia, olha quanta planta a gente utiliza no dia a dia e a gente não se dá conta de que todo esse conhecimento foi adquirido ao longo da cultura, né? E muitos desses, infelizmente, são roubados de fora. Vamos falar um pouquinho também sobre o nosso Brasilzão aí, sobre a nossa região, a diversidade, a biodiversidade que tem, que é extraída mais ainda por países, outros países do que explorado por nós mesmos aqui. O Cristian levantou a mão antes de a gente prosseguir os slides, Cristian, quer falar? Sim, quer falar uma coisa? Então, aqui em casa tem um livro que faz tempinho que tem aqui, A Curução da Natureza, Medicina Natural. E tem uma parte que é a filoterapia. Tipo assim, sempre que você vai passando tem uma parte assim que fala, tipo, aqui eu obsesso, daí você vai lendo e daí tem filoterapia, e assim vai, tem várias coisas nesse livro aqui. Eu sempre estou dando uma olhada nele. Isso é importante fazer parte, isso aí faz parte do que é seu livro de pesquisa também, né? Além desses livros, como tem outros também, eu acho que aposta que todo mundo aí tem na casa algum livrinho de receita, algum remédio caseiro ali, né? A gente também vai distribuir para vocês, vai passar, e a gente também espera que vocês consigam outros, que é os manuais, os manuais, os livretos, os artigos científicos, os livros mesmo de receita, para a gente estar fazendo um compilado nosso, próprio nosso, depois ao final da eletiva. Além, claro, das aulas experimentais que a gente tem toda a fé que vai conseguir fazer na escola, sim. Mais alguém? A gente vai prosseguir agora com os slides. Sim, Andresa? Vamos lá. Sim. Vamos lá. Então, vamos lá. A bioquímica na ciência, cultura, sociedade, indústria e, principalmente, ambiente. Ambiente. O que a gente vai aprender na seletiva, né? Olha lá, a Andresa vai falar um pouquinho sobre o que vamos aprender. Olha só. Então, hoje a gente vai ver um contexto histórico. Na verdade, eu com o Luiz, a gente deu bastante spoiler. Já mais ou menos do contexto histórico, mas agora a gente vai encaixar muito do que a gente falou, né? É, a gente também vai trazer para vocês alguns vídeos sobre os tipos de medicina, né? Principalmente a oriental, indígena, que é a nossa referência aqui no Brasil. Então, a gente vai puxar muito pelo nosso aprendizado aqui. Como eu disse também, em spoiler, a gente vai comentar sobre biopirataria, né? Como que agora o Brasil, por exemplo, está se comportando perante esse robô, roubar conhecimento, né? Que é um patrimônio aqui nosso. Então, tem legislação para isso, tá? A gente vai comentar o que que acontecia antes. Agora, pode acontecer, porém, está um pouquinho mais difícil, porque o Brasil faz parte aí de um banco genético mundial. Então, ali ele registra as suas espécies e daí não tem como, vamos dizer assim, um país ficar roubando a planta do outro ou um animal do outro e assim por diante. porque biopirataria, ele engloba tanto plantas, animais, a biodiversidade como um todo, tá? Não é só a questão das plantas. A gente também vai discutir um pouquinho sobre a indústria farmacêutica, né? Então, como que é desenvolvido esse trabalho e com essas indústrias, até elas desenvolverem os remédios em si, através desse conhecimento empírico cultural mesmo, tá bom? Peraí, gente. Vai lá, Laurinha. Criança pequena. A pomada que a mãe faz ou alguma coisa só para passar na pele, às vezes está dolorido. A gente tem que ter alguns cuidados, então não é só porque é a base de plantas que você pode usar de maneira inadequada ou sem ter algumas regras. tudo tem regra, tá? Porque a gente fala dos remédios, né? A gente fala que o remédio ele serve para curar, porém remédio demais ele vai te intoxicar. É uma droga, tá? Então, como qualquer outro tipo de droga, porém, elas são em doses menores e que daí não causam os efeitos tão nocivos quanto se você fizer um consumo excessivo, tá? Então, a fitoterapia ela entra da mesma maneira. Então, ela tem aí medidas corretas de ser tomadas para ter um bom funcionamento. Se você exagera naquilo isso vai trazer aí consequências graves, né? De intoxicação e tudo mais. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai precisar fazer o Luiz já falou do nosso livro mesmo de conhecimento das plantas fitoterápicas para que serve uma certa planta quais são os princípios ativos dela se a gente encontrar se ela é usada na forma de pomada de pasta se é um chá que a gente tem que beber enfim de que forma que a gente deve utilizar aquela planta então a gente vai fazer essa busca dessas informações para a gente montar um livro, né? da nossa escola com esse conhecimento aí entra na parte de aulas práticas em si levantamento de informações é pesquisa, né? Mas ali na parte de aulas práticas a gente vai fazer em laboratório se for possível devido como a gente falou a gente depende muito da nossa presença na escola porque a gente precisa de materiais que estejam na escola né? A gente vai fazer a extração desses óleos essenciais tipos de tintura e depois utilizar esses mesmos óleos extraídos para a gente fazer depois uma aula prática de sabonete enfim de essências então a gente vai fazer a aplicabilidade desses óleos então além de a gente tentar fazer a retirada desses óleos essenciais por meio de algumas plantas a gente vai colocar na prática para o desenvolvimento aí de produtos que sejam comercializados tá? A gente vai iniciar a partir daquele levantamento de informações de plantas fitoterápicas um cultivo caseiro de plantas medicinais onde vocês podem estar iniciando porque vocês a partir dessas plantas aí vocês vão levar algumas mudas na escola e a gente vai montar a nossa horta na escola tá? Que também é uma das aulas práticas ali de mão na massa tá? E assim a gente sabe que determinadas plantas elas são mais eficientes se você tomar em jejum ou tem que tomar por exemplo né? Após as refeições e tudo mais então elas têm horários específicos onde elas são mais eficientes no corpo e a gente vai fazer como se fosse um relógio mesmo de eficiência dessas plantas tá? Então vai ser muito bacana se a gente conseguir colocar isso em prática Pode mudar a luz E potencializa né? Dependendo do horário potencializa um órgão ou uma parte do corpo a trabalhar no sentido de recuperar Então a gente vai aprender também sobre isso daí né? A ideia também é a vulgarização das informações divulgar as informações dentro da escola fora da escola levar a informação e a gente tem o nosso próprio assim o nosso canteiro de plantas medicinais claro que a gente não vai sair medicando os alunos na escola mas sim pra divulgar e pra vocês também levarem né? Pra vocês também aprender a cultivar na casa ou na escola e levar as mudas pra casa pra dar pra algum parente ou na própria casa tá isso aí porque a ideia realmente é divulgar divulgar e ampliar esse tipo de cultura que faz faz sentido faz efeito e muitas vezes a gente recorre sempre a um medicamento industrializado que igual a Andresa falou às vezes o uso de um medicamento industrializado pode até ser tão ruim né? Quanto o exagero num fitoterápico então claro todos tem que ter o cuidado né? Não é só sair se automedicando mas às vezes um produto mais natural menos industrializado é até mais eficaz e faz né? menos grave pro corpo humano Bom a gente vai propor pra vocês alguns filmes né? e uma reportagem a reportagem sobre biopirataria mesmo e o filme é o óleo de Lorenzo né? Talvez alguns já tenham aí assistido mas quem não mas a gente vai olhar de uma forma mais crítica o filme não ver por ver mas sim ver analisando ele né? A gente tem discussão aí por exemplo a gente pode citar aqui o carnabidiol né? Que é uma substância extraída aí da maconha toma aquela legalização e não sei o que então que é um fitoterápico querendo ou não que minimiza principalmente crises convulsões né? E assim por diante de crianças que no Brasil há uma regulamentação pra esse uso de substância né? são poucas pessoas que podem plantar com o fim de extrair essa substância para um tratamento próprio enfim ela também cai nisso tá? Então são questões que a gente vai analisar tanto nos filmes nas reportagens né? Como também trazer reportagens que sejam no nosso dia a dia as grandes discussões da nossa sociedade tá? Perante essas substâncias aí Bom a gente queria também introduzir um pouquinho sobre a qualidade da água tá? Que a gente vai ver que a água nem sempre por ela estar transparente né? E tal ela está potável ou seja ela está própria para um consumo sem causar doenças né? A gente vai ver que várias doenças são transmitidas pela água e os nossos olhos não são capazes de observar e através da microscopia a gente vai ver o que tem numa água por exemplo parada numa água em rio ou até mesmo na água né? Por exemplo que não seja tratada ou a tratada em si para a gente comparar e identificar esses micro-organismos como eu disse às vezes olhando no copo a água está transparente mas ela está cheia de micro-organismos né? Por exemplo principalmente protozoários que podem aí causar doenças tá? Isso aí para ampliar um aspecto assim por exemplo a gente vai trabalhar sobre como fazer por exemplo desde um chá até extrair o óleo essencial de uma substância mas tem todos os cuidados a gente vai olhar ali vai ver uma planta vai passar uma aguinha na planta ali e vai fazer um chá a gente vai ver que tem que ter mais cuidado tem que ter mais higiene principalmente nos dias de hoje que a gente não pode por exemplo sair catando qualquer coisa e não ter cuidado com a limpeza das mãos ou dos utensílios a gente vai ver que a gente pode pegar ali uma planta aquática por exemplo e falar assim isso aqui é bom para tal coisa no corpo mas sem ter o cuidado e higiene com aquela planta a gente pode estar ingerindo sem ver substâncias que fazem muito mal para o nosso corpo então essa microscopia e como a gente vê a água vê que como pode ter numa água clara a gente pode ter tantas substâncias tóxicas quanto em uma água muito turva ou suja então é clareza da água ela está sem cor sem cheiro sem sabor não quer dizer que ela está livre de substâncias organolépticas que podem fazer mal ao ser humano também tentar analisar em microscopia também partes da planta isso aí já é mais com a Andresa mesmo a parte de botânica a gente analisar saber classificar até tem um no final ali tem uma parte bastante bacana de guardar de arquivar essas essas amostras e aí passo para o Andresa de volta me empolguei com a água imagina até me perdi aqui bom e daí a partir que vocês começarem a fazer esse plantio na casa levar essas mudas para a gente fazer a nossa horta como eu disse é uma horta medicinal mais para desenvolvimento científico divulgação para o restante da escola também uma coisa para ficar para a escola então é um legado que vocês estão deixando para a escola isso é bacana que vai ficar ao longo das gerações se bem se bem cuidado como eu já disse a gente vai tentar produzir os sabonetes sabão e assim por diante com essas plantas a gente tem um papel na parte de nomenclatura dessas plantas quando a gente faz o levantamento das informações de nome científico em que grupo de planta ela faz parte se ela é uma angiosperma ginosperma enfim a gente vai ver tudo isso em qual grupo de planta ela está inserida quais são as características dela e para isso a gente faz um trabalho de cicata o que é cicata esse cicata ele é um trabalho a qual a gente retira partes da planta às vezes um galinho com folhas flores enfim a gente deixa secar naturalmente por meio de papelão jornal ou no meio do livro que a gente sempre faz às vezes coloca uma florzinha dentro de um livro deixa ela secar e a partir disso a gente faz o levantamento dessas informações qual é o nome científico quais as características daquela planta qual a fenologia dela a fenologia é o ciclo quando ela dá fruto quando ela dá flor se ela é uma planta de flor e fruto também que nem todas as plantas tem flor e fruto enfim então a gente faz esse levantamento faz uma etiqueta coloca numa cartolina e a gente costura essa planta e ela fica como um banco de dados a gente vai ver por exemplo no Brasil houve muita coleta da nossa biodiversidade onde o banco mundial sabe é a França é Portugal e não é o Brasil em si por quê? porque as grandes expedições desde que o Brasil foi colonizado eles acabaram aí levando tudo para fora todo o conhecimento dessas plantas o levantamento das espécies a nomenclatura dar nome a essas plantas no início da nossa colonização a gente teve várias ao longo da história expedições especificamente com cientistas botânicos que coletavam essas informações só que levavam todas essas informações para fora a gente tem um banco grande no Rio de Janeiro porém algumas espécies principalmente aquelas que estão em risco de extinção a maioria delas das descrições são de bancos online lá na França lá em Portugal e assim por diante tá e não aqui no Brasil onde é da nossa flora então a gente vai ver isso daí também fazer esse tipo de trabalho para a gente saber como que acontece o trabalho de um sistemata né que é uma área da biologia que faz isso que vai em campo coleta dados de uma planta né desenha ela ou cata amostras para fazer essa esse cata essa análise tá bom e depois a gente vai preparar algumas atividades para a culminância né então a culminância ela é muito vocês mostrarem aquilo que vocês aprenderam para outros alunos né quem sabe até o meio do ano a gente possa fazer de uma forma assim bacana na escola que a gente não sabe ainda como vai ser se vai ser online que nem o ano passado ano passado a gente fez de forma online né então a gente pegou por exemplo opiniões de vocês as aulas que vocês mais gostaram o que vocês aprenderam e assim por diante a gente fez um compilado um vídeo né para divulgação da escola esse ano a gente planejar através dos dados que vocês coletarem as fotos né claro muito principalmente as fotos e também a produção do nosso próprio catálogo né de de qual o que a gente conseguiu né vamos montar o nosso próprio documento sobre o que a gente aprendeu e sobre as coisas a gente aprendeu vamos organizar tudo e até tentar publicar um livrinho né um livreto para a distribuição para a comunidade escolar para os pais bom a gente você viu que a gente se empolga bastante né está chegando um pouquinho já perto do horário de termos da aula Andres vamos falar um pouquinho sobre o histórico Andres já citou também a gente sempre cita assim um pouquinho né de como ocorreu quando aconteceu né como que eles vieram para cá muito tempo atrás o Brasil e levaram muitas coisas mas tudo isso aí vamos falar um pouquinho sobre agora a história né A gente vai correr um pouquinho tá gente que como eu disse a gente já deu bastante spoiler bom então lá as plantas elas sempre sempre estiveram aí nas grandes civilizações né então de uma forma aí bem bem cultural de observação como eu disse em animais que tinham certos comportamentos e a partir disso os humanos também produziam esses comportamentos né então se ele viu um animal comendo o fruto por exemplo de uma árvore que caiu dessa árvore o humano ia lá e comia também se não comia ele não comia ou se comia por curiosidade né tinham conhecimento do que aquele fruto poderia ocorrer tá então o conhecimento antigamente ele foi sempre construído a partir das experimentações né de consumir ou não consumir tá o que eu vou chamar mais atenção para vocês é que no século 14 e 15 as plantas elas tiveram um grande destaque tá mas é um destaque assim não só na alimentação mas também para outro para o desenvolvimento de outros produtos e também temperos né que a gente chama aí de especiarias então é isso culminou depois das cruzadas vamos pensar assim nesses séculos aconteceu se vocês forem estudar na história teve as cruzadas eram as grandes guerrilhas entre alguns países que eles é viam para aumentar o seu território o seu poder territorial né e com isso a Europa ela entrou num processo assim de crise e nessas crises a Turquia né que era Constantinopla na época e a Itália eles eles vamos dizer assim pegaram um canal a qual levava as índias né então eles meio que monopolizaram para eles um canal de comércio que era muito importante para a distribuição de muitos produtos de temperos né de plantas assim para fazer perfumaria coletar essências e tudo mais né com isso estimulou mais para frente o que a gente fala assim das grandes expedições ou grandes navegações né que é a qual o Brasil foi descoberto até então começou com Portugal e o Portugal começou a sair por quê? porque eles iam eles tinham como o interesse eles contornarem a África para chegar na Índia para fazer a compra desses produtos dessas especiarias lembrando que especiaria pode ser aí no caso a folha semente qualquer parte da planta tá então eles queriam chegar às índias para poder fazer a compra desses produtos e assim poder comercializar no país deles né e daí eles acabaram achando o Brasil aí tá então lá além da culinária com fim de tempero e conservação as especiarias são utilizadas na farmácia na preparação de óleos ungüentos cosméticos incensos e medicamentos né então historicamente esses múltiplos usos deram lugar às disputas entre as corporações notadamente entre os especiários e os boticários que daí eles sempre estavam presentes nessas nessas grandes navegações tá começou com Portugal e depois a Espanha também se destacou nessas expedições tá bom é o que eu quero chamar a atenção de vocês dessa época né que a gente está falando mais ou menos da idade média é a falta de higiene dessa época tá então se hoje nós tomamos banho todos os dias é porque a gente teve aí a cultura do banho através dos índios não dos europeus que nos colonizaram tá então eles ficavam às vezes tomava um banho ao ano tá tem cartas entre rainhas que por exemplo uma rainha se eu não me engano da Espanha ou da França falando que é de Portugal que se vanglareava ai eu tomei dois banhos em toda a minha vida adivinha por que que o perfume europeu e francês são um dos mais sofisticados do mundo são os mais às vezes as fragrâncias mais cheirosas adivinha por que hein adivinha então assim e uma falava que tomava um banho a cada uma vez ao ano imagine você tomar um banho uma vez ao ano né então o perfume tem que ser bom né então e essas especiarias a gente vai ver que muitos óleos essenciais e tudo mais ele servia pra isso pra disfarçar esses odores né então eu coloquei aqui pra vocês pra contextualizar essa época e essa busca por isso que as plantas elas eram muito valorizadas nessa época né por que porque elas visam aí disfarçar esses mal cheiros né então mal cheiro das partes íntimas mal cheiro das axilas mal cheiro da boca em tudo da pele em si a pele começa a produzir sebo se a gente não lavá-la continuamente né que é a gordura natural a gente tem glândulas sebáceas que fazem aí a gordura aí da nossa pele pra evitar micro-organismos evita a parte da ressecação né e aí acumulava essa gordura no corpo agora imagine isso junto com bactérias porque se acumular demais tem a proliferação de bactérias porque é comida para as bactérias né então imagine o cheiro dessas pessoas né então aqui ó a falta de higiene da época contribuiu para o desenvolvimento de muitos produtos a fim de tentar disfarçar maus odores então o banho por exemplo quando muito uma vez ao ano e de forma patriarcal alguém sabe me dizer o que que é um banho patriarcal não nem fazia ideia então assim eles tinham as tinas que é como se fossem umas bacias enormes de madeira tá colocavam água morna quem começava a tomar o banho era o homem o pai o chefe da família tá e ele tomava o banho como ele trabalhava assim pra fora então ele vinha todo sujo cheio de terra a gente tá falando numa época que nem tinha asfalto né então tinha terra e tal ele tomava banho na mesma água aí vinham os filhos homens primeiro tá então do mais velho ao mais novo e depois as mulheres das mais velhas até as crianças as mais novas tá isso era um banho patriarcal eles utilizavam a mesma água do homem até a criança mais nova tá isso era um banho patriarcal não tinha asfalto não tinha energia elétrica não tinha como se fala água encanada e a água era a mesma então coitadinho do filho mais novo lá né que pegava a água aí já explica o índice de mortes entre crianças então vocês vão ver que antigamente se tinha muito filho 10, 12, 13 filhos na família e às vezes só 5 sobreviviam chegavam na fase adulta e olha lá então muitas crianças morriam devido a isso também né porque imagine uma família de 10 pessoas quem sofre mais vai ser sempre o recém-nascido sempre porque ele que tá ainda causando a imunidade dele né aos poucos então ele é um computador zeradinho né então qualquer infecção que ele pegue se você já não tem higiene fora que algumas crianças também morriam na hora do parto né porque como as mulheres não tomavam banho o que que acontecia elas colocavam na hora do parto os lençóis aqueles extremamente sujos e encebados por quê? porque eles não queriam sujar o lençol que tava em cima da cama antes do parto pra ele durar um pouco mais vamos dizer assim tá e com isso as crianças elas tinham contato eram embrulhadas limpadas naqueles panos cheios de pulga cheios de percevejo enfim porque fica o sebo da pele né impregnado nos panos aí então é uma época que não tinha por exemplo os dentes eles não escovavam não tinha escovo não tinha pasta de dente mas tinha o mecanismo pra limpeza dá pra você voltar um pouquinho Luiz só pra eu ver lá o que que eles faziam então os dentes como que eles faziam pra limpar utilizando essas especiarias eles fregavam os dentes e as gengivas em panos primeiramente tá então limpava de forma manual e depois eles tinham aí é a mistura com ervas então usava esses chás e fazia um bocejo pra poder limpar e amenizar esse mau hálito tá então a gente tem aqui ó enxaguar a boca com água gelada também ajudava liberar o muco né porque como ele não escovava formava aí uma substância pegajosa acosa é mas chegava aipo ou casca de sidra cortava o bafo o almíscara aqui gente são substâncias são tiradas de plantas ou até mesmo de animais tá desses animais às vezes é tirado até de testículo deles que eles tem um odor adocicado também é utilizado pra fazer perfumes perfumes por exemplo que tem um cheiro adocicado geralmente ele tem plantas ou essências de animais tiradas de glândulas ali tá que funcionavam como antisséptico o que que é antisséptico é pra evitar a proliferação de bactérias tá o mau cheiro das casas eram queimadas folhas com plantas aromáticas tá então pegava folhas e fazia incenso então o banho se a gente for ver novelas antigas ela era por meio assim de lavar mãos braços e rosto tá então vocês vão ver muito isso em novelas antigas pode passar Luiz pessoal pra a gente tá meio que quase extrapolou já assim a intenção era também falar além do histórico da iniciativa de onde que tu começou a importância que teve comercial e expansão de territórios olha só essa foto bem bonitinha aí das especiarias ó chegou a valer mais muito mais do que ouro nisso daí agora falar um pouquinho assim sobre as grandes navegações não vamos entrar tanto em detalhes assim em leitura depois a gente passa esse material pra vocês e também volta a abordar isso em alguns dos encontros olha só mas na busca de especiarias que não tinha no próprio território e nas grandes navegações pra buscar além das especiarias também matéria-prima pra produção de outros materiais como por exemplo o pau-brasil como foi bastante explorado e extraído a tintura deles né outros metais também como a prata o ouro que no país de onde saiam as navegações não tinham em excesso foram buscar nos outros países e olha só que bacana assim ó começou com essas grandes navegações o início da globalização ou seja teve essa expansão territorial teve essa divulgação o que não tinha num país foi levado a outro que não tinha que foi buscado em outro país com isso passou-se a conhecer mais o mar né essas explorações marítimas olha que legal esse barquinho ali é o contorno que fazia pela África ali ó saindo ali e indo até o caminho fazendo o caminho das Índias como era conhecido num desses erros aí chegaram a América né e olha só houve também a descoberta da América olha como só através da especiaria buscar especiarias também chegaram a conhecer outros territórios depois pegavam essas plantas exóticas né que é um tipo de biopirataria e começavam a colocar plantar no território de origem pra quê pra conter gasto de ir buscar até um país né plantava tentava plantar no próprio território com isso teve o investimento nas grandes especializações como a Andres disse no começo assim com especialistas com botânicos com pessoas que conheciam mineral que conheciam vegetal pra buscar explorar e trazer pro país de origem esses produtos desenvolveu muito a náutica hoje pode ver que bacana ali vocês não vão conseguir ver o meu mouse aí mas olha só era só passar por aquele canalzinho ali não era olha tem até um caminho ali que era facinho passar olha só hoje um grande esses dias um grande navio lá cargueiro encaleu bem ali que é o canal de Suez ali que foi feito exclusivamente pra não precisar dar a volta né da Turquia ali das Índias até a Europa né até Portugal ali não precisava contornar toda a África passava só por aquele canal de Suez ali é bom já falamos bastante sobre a fitoterapia é um conhecimento bastante antigo 60 mil anos ou mais até é a fito né tem a ver com a palavra as plantas né o homem já descobriu muitas coisas foi tentativa e erro é procurava fazer o teste se desse certo ele agregava na cultura no uso cotidiano se não desse certo se os animais não comiam tinham como venenosas muitas vezes o animal comia não era venenoso para o animal mas às vezes passava a ser para o ser humano e aí conforme a cultura foi passando foram deixando de usar é a Andresa falou também da na China a China o conhecimento tradicional oriental é um dos mais antigos também eu vou passar um pouquinho pessoal mas depois esse material fica tudo com vocês tá bom aqui um pouquinho da história no Egito ali também tinha o óleo bálsamo tão antigo até hoje vendido comercializado mas imagine quanto tempo atrás isso aí já era conhecido a era cristã toda a era toda a fase da história teve sim alguma planta que se destacou cada vez mais eu depois vou passar para estender um pouquinho mais e aí foi se adquirindo né pessoal daí ampliou o que era alquimista o que era botânico antigamente botânico é um termo mais atual mas o que era alquimista que fazia testes pegava fazia análise tirava os olhos iniciais passou a ter um conhecimento tão grande que daí houve a a expansão das áreas químico físico biólogo depois do bioquímico biofísico físico natural químico natural biologia tem muitas áreas que falam sobre a mais especializa sobre as plantas Andresa quer complementar uma parte aqui que a gente talvez tenha deixado assim isso aqui é mais sobre o que uma linha do tempo da é uma linha do tempo mais e na questão da da alquimia né que a gente ia falar um pouco a alquimia ela era muito bem aceita até meados da idade média mas depois com houve uns charlatões aí que vendia às vezes produtos e chás que não tinha efeito nenhum e com isso houve uma regulamentação então a alquimia ela começou a ficar restrita né o que a gente fala naqueles como é que fala mações maçonaria e tudo mais né por quê porque eram pessoas que detinham o mesmo conhecimento buscando separar os charlatões das pessoas sérias né e daí a igreja ela fazia parte dessa dessa maçonaria só que com a época da inquisição por exemplo ele começou a enxergar essas pessoas que estudavam que o Luiz comentou no começo da nossa aula é começou a enxergar essas pessoas que utilizavam no chás ou que curavam por meio de pasta de folhas ou de raízes e tudo mais como sendo bruxos né então que era bruxaria sem falar na questão mesmo da da mulher na sociedade a gente tem que lembrar que a mulher ela era vista na idade média somente para procriar né ela não tinha um campo aberto aí na sociedade ativa né de produção de conhecimento quem tinha era os homens então por isso que vocês veem muito filme aí de bruxas vamos dizer assim por conta disso porque eram mulheres que na sociedade em que elas se encontravam não aceitavam que elas sabiam mais do que alguns homens por exemplo tá então por isso que na inquisição por exemplo elas eram enforcadas queimadas e assim por diante que foi a idade das trevas na idade média né e assim por diante bom pessoal é mais ou menos isso lógico que esse histórico a gente sempre né assim que nas próximas aulas a gente conseguir a gente vai estar recapitulando ele dando mais ênfase tá que era mais um geralzão mesmo desculpa ter passado um pouquinho da hora aí mas é que a gente se empolgou a gente estava bem ansioso com a aula pra gente iniciar uns trabalhos né as atividades no grupo de vocês vai ser colocado um formulário que é uma sondagem inicial tá então tem algumas questões que vocês devem perguntar pros pais pros avós pros tios porque é uma questão que a gente quer saber do conhecimento familiar também não só de vocês tem algumas questões que são mais pessoais a outra que são mais em consulta na família tá bom e quando vocês forem preencher esse formulário é tem que ficar atentos né com as perguntas e pensar não vai respondendo assim de prontidão pensa um pouquinho nela como eu disse as plantas elas estão no nosso cotidiano sim o tempo todo e a gente tem que abrir os olhos pra ela tá e pra isso a gente tem que parar pra pensar um pouquinho se eu tá respondendo legal tá bom mas é uma sondagem é uma primeira atividade que a gente já vai postar lá no grupo da eletiva tá alguém quer falar alguma coisa alguma pergunta alguma dúvida hoje em dia hoje a aula de hoje era mais pra explanar um pouquinho que vai ser no geral o histórico pessoal no decorrer das aulas a gente vai tentar trazer atividades mais dinâmicas contar mais com a participação de vocês hoje além do Christian assim nenhum outro aluno assim expôs mais mas nas próximas aulas prometo que a gente vai falar um pouquinho menos e vocês vão falar mais assim a gente vai se vocês tiverem já depois desse preenchimento do formulário se vocês tiverem também alguma coisa pra expor vai ter encontros que a gente vai expor o que a gente tá fazendo vocês também a pesquisa em casa anotem não deixe de perder se vocês ouvirem no dia a dia de vocês aí falar sobre plantas comece a observar hoje mesmo assim na casa o quanto tem de vamos chamar assim de produtos que você usa tanto como tempero como remédio ou como limpeza o quanto tem a ver com esses frutos naturais que são em si baseados nas plantas e nas suas propriedades no mais é isso galera tchau beijo se cuidem até a próxima semana tá bom tchau tchau pessoal obrigado até mais tchau 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 Obrigado.